Olá você que está assistindo a TV Sobrinho MS. Nós estamos aqui gravando o Geek Space, todo sábado às 2 horas da tarde. Venha nos assistir na TV Sobrinho MS. Nós iremos falar sobre clássicos de jogos e até mesmo lançamentos. Então não perca nenhum programa, clica aí no link e acompanhe. TV Sobrinho MS, mais conteúdo para a sua vida.